Já surge o sol Uma luz trouxe paz Me chamando pra andar E entregar o meu ser E como mar Lágrimas De amei Ao verter Eu senti Livre está O meu ser Meu grande amor Ouve então Meu clamor E em tudo Entregarei O meu ser Vou Vou Seguir Entre a ira Da tempestade Sou Sou Tão Faco Mas Tu Cuidas E Protege O Meu ser Oh Sim Meu Grande amor Ouve então Meu clamor E em tudo E em tudo Entregarei O meu ser Oh 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 Luz Luz Já não há Mas Aqui Comigo estás Como doce Melodinha Me traz paz ao Senhor O meu ser Por toda a vida Entregarei O meu ser Por toda a vida O meu ser 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 O meu ser